A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro matou 500 mil na pandemia e promete inviabilizar o futuro do país. E pretende, aliás, Bolsonaro pretende inviabilizar o futuro do país. A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo do MST nesta sexta-feira. Aspas. O povo tem que ir para as ruas se manifestar contra esse governo que não só mata 500 mil brasileiros, mas que também pretende inviabilizar o futuro do país. Foi o que disse a ex-presidente. Para Dilma, os protestos são o único caminho que nos resta. O único que permitirá mudar essa situação é a voz do povo. Zé. Pois é, hoje mesmo já começou aqui essa manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, que nem está aqui em Brasília. A presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, o PT em geral, eles foram eleitos para ocupar um lugar importante na democracia, que é o lugar de oposição. A oposição não significa destruir o país, não significa arrebentar com a economia, não significa enganar. Significa apontar possíveis erros e caminhos que eles tomariam para que no futuro os eleitores possam tomar as decisões. E aí o que eles fazem? Eles se unem com pessoas que querem destruir o governo. E isso significa destruir o país. Com ações no Congresso Nacional, com obstrução, com uma obstrução programada aí para a privatização da Eletrobras, com a tentativa de levar uma falsa ideia de que o Brasil está dando errado, isso é péssimo para a economia do país, e o entendimento de investidores externos para empregos aqui no Brasil, e através de criar uma imagem de que o Brasil está sendo destruído, de que está pegando fogo. Não é verdade e isso não é um debate intelectualmente aceitável, porque se trata de uma mentira e se trata de um desvio da verdade. Mas isso não pega porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Não há, na realidade, só na internet, a tecla de desver, né? E o Zé? Desculpe. Não, a Dilma Rousseff realmente, ela precisa ser qualificada, ou melhor, desqualificada. A Dilma Rousseff, ela deu continuidade, ela deu operacionalidade ao maior assalto da história. A Dilma, ela ganhou na loteria por estar solta. E por não ser sequer, ela é ré num processo fajuto só, mas ela não esteve até aqui no centro das investigações. Mas ela esteve absolutamente no comando da manutenção daqueles que foram nomeados para roubar. Então, essa é a qualificação dessa pessoa. Agora, ela de fato se apressa. Ela, aparentemente, é o tipo de gente que está esperando o número redondo. É quase que uma ansiedade, não é isso? O que a gente pode dizer é o seguinte, a Dilma Rousseff seria, evidentemente, jamais estaria na história do país por seus próprios méritos. Ela foi uma pessoa inventada e tutelada por um ladrão, que é o Lula. E isso que vocês chamam aí de esquerda, que diz que vai às ruas, à esquerda, que hoje a gente sabe que compactua, que quer reabilitar esses que depenaram o país, esses que fizeram o povo sofrer, que jogaram o país na maior recessão da sua história. Eu quero dizer a vocês que isso aí, que fica envernizado com essa esquerda, que o mercado compra a esquerda como um altruísmo, justiça social. Não sou eu que estou dizendo. O mercado compra. O mercado compra. Tem muito bilionário aí se dizendo de esquerda, porque o mercado compra. A esquerda é o socialista, que pensa no outro. Eu sinto muito. É assim que acontece. Eu queria informar em primeira mão para vocês que essa suposta esquerda, que tenta fazer esse barulho aí de criar o suposto culpado pela pandemia, que transforma Renan Calheiros em herói nacional, que dá esse vexame através dessa imprensa falida, moralmente falida, absolutamente. Para a minha tristeza, devo muito aos grandes veículos de comunicação no Brasil, eles seguiram por um caminho que é, de fato, de cortar o coração de quem já precisou muito, já viu essas instituições à frente de grandes momentos de batalhas pela liberdade e pela democracia. Se demitiram disso e hoje estão fazendo esse papelão, como vassalos ou anexos de uma burguesia egoísta. Então, isso que está sendo chamado de esquerda aí, é o seguinte, essa esquerda, vamos às ruas, não sei o quê. Essa esquerda que faz esse barulho, essa esquerda que dá existência política à Dilma Rousseff, que é uma piada nacional, que tenta reabilitar a existência política de um Lula, um ladrão, condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção. Quem faz esse barulho, quem está com esse megafone, quem provoca essa ressonância artificial, que detesta a democracia, que não quer reconhecer o resultado das urnas, essas pessoas estão na quarentena VIP, eu vou informar vocês. Elas estão na quarentena VIP, elas estão no sítio, elas estão no Zoom, elas estão na piscina do hotel de luxo, elas estão para lá e para cá de helicóptero, eu sinto informar a vocês. São esses que estão tentando fazer essa ressonância, porque eles detestam a democracia, eles detestam, eles morrem de medo, na verdade, da democracia, eles morrem de medo da maioria. E é o seguinte, isso aqui não é um elogio ao populismo, isso é para dizer o seguinte, o país está buscando há bastante tempo, pré-Bolsonaro, e antes do petismo também, e até no início do petismo, eu sempre faço essa ressalva aqui, o país está buscando a sua democracia, a sua pujança, a sua afluência, como uma sociedade organizada e rica, rica em todos os sentidos. E esses clubes particulares, eles não querem que isso aconteça, eles detestam que isso aconteça, eles estão sempre naquele papel meio do Robin Hood, eles fingem que são os Robin Hoods. Não, nós vamos fazer aqui, porque nós somos os éticos, nós somos os empáticos, os empáticos que estão atrás do Lula, os empáticos que estão atrás da Dilma, os empáticos que estão atrás do Boulos, o eleitor do Boulos, o principal contingente eleitor do Boulos, são esses que eu falei, eles estão no Zoom, eles estão no hotel de luxo, eles estão no sítio, eles estão na piscina. Esse é o principal contingente de eleitores do Boulos. É uma burguesia egoísta, que não quer ver um país livre, que detesta essa inclusão que foi trazida pelas redes sociais, que todo mundo de boa fé deveria entender que é boa para todos, para todos, a circulação boa da riqueza, não esse dinheiro indo encher esses gatos gordos da burocracia estatal. Seria boa para todos que querem trabalhar, que não tem problema com essa questão de trabalhar, mas não. Então, é isso, é uma Dilma, é um Lula, essas almas penadas sendo ressuscitadas por essa gente, que não está na rua coisa nenhuma, que está na quarentena VIP, e não quer que o país siga adiante o seu processo de libertação desses privilegiados, do Estado, da burguesia, dos amigos do rei, como a gente já se cansou de ver. Agora, 6 horas e 59 minutos. Augusto. Pena que falta o vídeo, né? Porque sempre ilustra o nosso momento humorístico, com a passagem da Dilma aqui pelo estúdio em trânsito, felizmente. Não tem perigo do Brasil acabar, não, porque o Brasil sobreviveu a Dilma. Cinco anos de Dilma Rousseff, acho que é o maior teste a que o país foi submetido aí desde o descobrimento. No entanto, sobreviveu. Agora, imaginem como estaria o Brasil se fosse governado ou desgovernado por Dilma Rousseff. Em primeiro lugar, ela designaria para liderar aí o grupo de combate à pandemia, muito provavelmente, a sua melhor amiga, Erenice Guerra, mãe de quadrilha. Ela era apresentada pela Dilma como mãe de família. Aí foram investigar os filhos, o cunhado, o ex-marido, mãe de quadrilha. Pois bem, a Dilma foi a única que viu o vírus. Ela descreveu o vírus, explicou que ele é esperto, solerte e ataca na horizontal, porque a família é horizontal. Agora, vocês juntem tudo isso e vocês terão uma ideia do que se passa nessa cabeça perturbada da Dilma Rousseff, que governou o Brasil cinco anos, repito, e depois não conseguiu se eleger. Senadora por Minas Gerais. Reivindique agora a vaga de vice, candidata a vice do Lula para dividir também esse desastre.